Opa, Diego aqui pra mais um vídeo do canal e hoje eu vou começar um quadro aqui no canal que chama Diego Responde e eu vou responder algumas dúvidas dos inscritos do canal, algumas dúvidas que acontecem nas lives e geralmente eu respondo nas lives, mas eu vou trazer também pra cá pra esse quadro então eu já vou começar esse vídeo com a pergunta do Juan Garcia, saca só a pergunta do Juan Verdade que pra passar de faixa precisa competir? Vi algumas pessoas dizendo que pra quem treina como defesa pessoal não pega faixa, procede? Bom, vocês viram aí a dúvida do Juan e ele realmente quer saber se pra passar de faixa tem que competir eu já posso te adiantar Juan, que a minha concepção é que não, você não precisa competir pra graduar toda academia tem o seu método de graduação, umas graduam de um jeito, outras graduam de outro jeito na minha academia eu uso o método de graduação lá e os alunos já conhecem, todos os alunos já sabem como é mas de fato você competindo ajuda a sua graduação, mas isso não é critério pra graduação lógico, depende muito de onde você tá treinando pode ser que na sua academia o professor exija que você compita pra que você seja graduado então eu vou abordar dentro desse vídeo algumas dicas e algumas coisas que fazem sim você ser graduado então fica comigo e assista as dicas que eu tenho pra dar bom, então eu vou dar agora três dicas pra você, pra você conseguir chegar na sua graduação lembrando que isso são coisas que eu penso, são dicas que servem pros meus alunos e que eu tenho certeza que pode ajudar na sua caminhada aí também dentro da sua academia beleza? como eu falei anteriormente, isso aí não é um padrão o único padrão que a gente segue é o do ACVJJ com relação ao tempo de faixa o tempo que você tem que ficar em cada faixa, no caso o tempo mínimo pra você pegar a próxima faixa porém, fora isso, não tem nenhum protocolo, não tem nadinha que diga o que você tem que fazer pra ser graduado então eu vou te dizer algumas coisas que eu adoto na minha academia e que podem servir também pra você usar aí na sua caminhada vamos que vamos, e a dica número um é treinar! pode parecer uma coisa doida, banal, afinal de contas você já tá fazendo isso diariamente mas o fato é que você tem que treinar, você tem que ir pra academia você tem que estar presente na academia, o que acontece? muitas vezes a pessoa quer graduar, mas não vai treinar vai uma vez ou outra, vai tipo duas vezes na semana uma vez na semana, aí falta duas, três semanas e depois vai de novo com isso, você não consegue atingir lá tem academia que cobra as aulas, quanto mais você vai pra aula mais perto da graduação você chega então se você não atingir as aulas, se você não tá indo treinar como é que você vai ser graduado? Impossível então você tem que estar indo treinar, você tem que estar comparecendo você tem que estar participando dos treinos ah Diego, mas eu trabalho muito e eu não tenho como estar treinando direto beleza! você tem que chegar com o seu professor e falar olha professor, a minha carga horária é assim vai ter semana que eu vou treinar tal dia, vai ter semana que eu vou treinar tal dia porque é bom você falar, conversar com o seu professor porque ele vai saber a sua rotina, ele vai saber o porquê que você não tá faltando não é porque você não tá com interesse de ir mas sim porque às vezes você tá realmente muito ocupado às vezes você tá trabalhando até mais tarde então é importante esse contato com o professor pra explicar realmente o porquê que você não tá presente em todas as aulas isso ajuda o professor também a entender o seu lado e lhe dar a sua graduação no momento certo, beleza? então, treinar, treinar e treinar a dica número 2 que eu tenho pra dar pra você é participar das coisas da sua equipe como assim Diego, participar das coisas da equipe? isso, participar que eu digo é se a equipe fazer um interno, pô, tenta ir lá participar se a equipe fizer um seminário, participe do seminário pô, se a equipe vai fazer uma ação beneficente ajude na entrega dessa ação beneficente são coisas pequenas, mas que faz muito sentido quando você coloca isso tudo num pacote eu, por exemplo, todo ano a minha equipe fazia entregas no Natal então eu não existia que meus alunos fossem mas eu reconhecia os alunos que iam com a gente fazer essas entregas porque eles ajudavam também então eu sempre reconheci os alunos que faziam isso e até hoje eu reconheço os alunos que participam da academia os alunos que chegam lá perguntam se precisa varrer o tatame os alunos que chegam lá perguntam se precisa limpar o tatame então de certa forma ajudando a academia de algum jeito isso não é puxar o saco do professor isso não é puxar o saco da academia isso é ajudar, isso simplesmente é retribuir um pouco do que a academia às vezes faz por você tá? lógico que isso não é uma obrigação você não tem que fazer isso isso é só alguma coisa a mais que pode ajudar você realmente na sua graduação no seu convívio com a sua equipe ali a dica número 3 é procurar sempre a evolução o que eu quero dizer com procurar sempre a evolução? não levar a dúvida pra casa beleza? então se você tem uma dúvida se você realmente não entendeu alguma coisa pergunte chame o seu professor, pergunte pra ele tire todas as suas dúvidas afinal de contas você quer evoluir e se você quer evoluir você não pode levar a dúvida pra casa às vezes a gente fica ali com uma pulga atrás da orelha em certas posições, em certas movimentações e a gente acaba levando pra casa lembrando que ninguém vai ensinar lá em casa a não ser que você assista o vídeo certo na hora certa coisa que não vai acontecer sempre então é bom você chamar o professor pô professor eu não entendi isso aqui me ajude o que eu posso fazer pra melhorar nesse sentido o que eu posso fazer pra melhorar esse lado aqui o professor é seu amigo você tem que usar o professor ao seu lado você tem que pedir auxílio ao seu professor quando você precisar afinal de contas você tá pagando por isso você é um cliente da academia você não é só um aluno você é um cliente então você tem que usufruir das coisas, dos benefícios que a academia tem pra dar pra você beleza? então participe vai lá, pergunte pro professor não leve dúvida pra casa porque assim você vai evoluir assim você tá buscando a sua evolução beleza? então é isso essas são algumas das coisas que eu olho dos meus alunos lógico que eu olho o nível de treino claro que eu olho se meus alunos estão evoluindo se eles estão treinando bem se eles estão tendo raça se eles estão indo com vontade pra treinar eu olho também em outra coisa competição ajuda? de certa forma não mas dá um plus quando você vai pra uma competição nem que seja uma só mas isso não é exigência isso não é nada que vai fazer ah eu competi eu vou graduar não dá uma ajuda porque mostra um outro lado do jiu-jitsu pra você ajuda no seu mindset entendeu? então é legal você ir competir mas isso não é obrigado não é obrigação agora se você pratica só por defesa pessoal eu tenho certeza que isso vai depender da sua academia se a sua academia for uma academia voltada pra defesa pessoal o professor vai lhe graduar de acordo com o tempo que ele acha que é certo de acordo com o tempo da federação de acordo com o tempo que você tá treinando enfim isso daí vai da academia que você tá treinando vai do método que a academia tá usando pra fazer as graduações beleza? então espero que tenham gostado desse vídeo mais um vídeo novo aí pro canal vamos que vamos um foco de explírito e determinação ouça